Quando eu soube que a Casa Cor tinha mudado de lugar e veio ocupar o Conjunto Nacional, foi que eu mostrei o interesse em pegar um espaço para aplicar um conceito que eu já vinha desenvolvendo, que eu já vinha pesquisando, que eu sou aficionado em espaços abandonados, e principalmente os que ocupam centros históricos. Então, o desejo de estar nesse lugar foi uma coincidência muito feliz para que a gente pudesse aplicar esse projeto que eu já vinha desenvolvendo. É um espaço que já foi ocupado por um restaurante, então eu tinha toda uma história para resgatar, não só pelo prédio, que é um marco da arquitetura modernista, como pelo que já viveu nesse espaço. Esse lugar onde a gente está já foi o primeiro fazano, na década de 50 até o início dos anos 80, e foi um restaurante que marcou uma época, e a gente tinha um prato cheio ali para desenvolver um projeto, onde a gente quer contar exatamente a ação do tempo nessas camadas históricas que o espaço acumula ao longo de sua vida. Então, a gente resgata essa história e acrescenta, nesse momento, o contemporâneo, o momento atual, com essa sobreposição de linguagens e camadas históricas que reproduzem o resultado final. Aqui, no caso, a gente ficou sabendo que seria um restaurante de culinária grega depois que eu já tinha escolhido o espaço. Você tem um desafio maior, que é ter esse diálogo com a marca e fazer com que aquele espaço seja uma extensão do que já é o conceito daquele restaurante que já existe na cidade. Então, a gente exagera um pouco o conceito de que houve uma invasão da natureza, que é o que acontece nos espaços abandonados, principalmente construções residenciais e centros históricos que ficam abandonados por muitos anos. O primeiro elemento que invade esse espaço é a natureza. Então, a gente constrói essas ilhas que provocam esse desejo de você percorrer o espaço como um verdadeiro labirinto. Então, são ilhas em alturas variadas, distribuídas no grande salão do restaurante, que também cria pequenos espaços de aconchego onde as mesas estão instaladas e as pessoas só vão descobrir como que é o espaço, só vão entender o que é o espaço se elas entrarem e percorrerem por essas ilhas. A gente procurou utilizar plantas que reproduzissem fielmente ou muito próximo da realidade de quais são essas espécies que são parasitas, que são invasoras desses espaços abandonados. Então, são musgos, são capins, são plantas que crescem em paredes com infiltração, em plantas, em árvores que estão crescendo dentro dessas edificações. E a gente simulou um grande desmoronamento de terra dentro do espaço, ocupado por musgo. Então, são plantas verdadeiras, são plantas vivas, são musgos vivos, que a gente reproduziu em diversos morros como se aquilo estivesse ocupando naturalmente aquele espaço. Logo perto da entrada, a gente criou uma grande praça, um espaço sensorial, onde seria basicamente a síntese do projeto. A gente coloca a arquitetura querendo tocar a natureza. Nesse espaço, a gente criou um morro com um percurso circular com uma reprodução de um espelho para que causasse uma certa perturbação entre o que é teto e piso e parede, como se tivesse uma completa fusão entre arquitetura e natureza. Então, a gente respeita esse momento do abandono com a preservação da natureza que invadiu o espaço como um elemento que faz parte dessa nova estética. Então, a gente joga luz para esse passado histórico com a sobreposição do contemporâneo. Obrigada. E aí Obrigado.